Me botou a presença no meu lar Te agradeço pelo pão de cada dia Que o Senhor nunca deixou faltar Te agradeço pela nossa harmonia Sobre Ti, Senhor, podemos confiar Te agradeço pelas Tuas maravilhas E os milagres que ainda há de operar A minha família, a bênção do Senhor Me ensina a tratar Minha família com amor Dedica a minha casa Para o Teu amor A minha família é o presente do Senhor A minha família é a bênção do Senhor Me ensina a tratar Me ensina a tratar A minha família é a bênção do Senhor Me ensina a tratar O Juju O Juju em casa tira uma fotinha dele Tia, você quer alguma coisa? Qual é? Eu sei, depois você tira uma ponte dele pra mim. Eu não sei. Eu tenho uma ponte. Qualquer coisa. Minha nossa senhora. 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 Boa noite. 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 Boa noite.